Música Meu nome é Luiz, químico e agente fiscal do PROCON-MG. Este vídeo tem como objetivo apresentar a correta forma de analisar o diesel conforme determinação da Agência Nacional de Petróleo. A análise deve ser realizada em uma superfície plana, sem vibrações e sem correntes de ar. O diesel é analisado quanto a cor, o aspecto e a massa específica. Para realizar estes testes, vamos precisar de uma proveta de 1 litro, limpa, seca e desengordurada, 1 termômetro para derivados de petróleo e densímetros nas escalas de 0,850 a 900 e 0,800 a 0,850. Além da tabela de conversão das unidades das densidades. Primeiro, vamos lavar a proveta com parte da amostra. Esta porção deve ser descartada. Faremos a verificação quanto a cor e o aspecto. O diesel deve estar límpido e isento de impurezas. O diesel possui duas faixas de concentração de enxofre. O diesel amarelo tem um teor de enxofre menor e deve ser comercializado nas cidades estabelecidas pela resolução da Agência Nacional de Petróleo. O diesel da cor vermelha tem um teor maior de enxofre e deve ser comercializado nas cidades que a ANP determinar. Agora, a análise da massa específica. Vamos colocar o termômetro e o densímetro. Temos que aguardar a estabilidade térmica do termômetro e a estabilidade do densímetro para fazer a leitura. A leitura da densidade e da temperatura deve ser feita na altura dos olhos. Este diesel está com a temperatura de 27 graus e meio. E apresenta uma densidade de 0,852. De posse desses valores e com o auxílio da tabela de conversão conseguiremos o valor da massa específica a 20 graus. O valor final da densidade utilizando a tabela é 0,8569 gramas por ml.